Olá, boa tarde meus amigos. Chegou a sexta-feira, hoje é 20 de maio de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e vamos com os destaques dessa edição. Rádio Nossa Cidade Prefeitura assina a ordem de serviço para a primeira reforma geral do Hospital Municipal. Prefeitura inicia a campanha do agasalho 2022. Atividade de desenvolvimento profissional é realizada com jovens aprendizes. E ainda confira a agenda cultural do fim de semana. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Melhorias na saúde. O Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro receberá reforma geral. Ontem, durante solenidade, o prefeito Odelmo Leão assinou a ordem de serviço para início da reforma da instituição de saúde. O investimento é de 2 milhões e 400 mil reais. Estão previstas pinturas interna e externa do prédio, demarcação de estacionamento e de esquadrias, instalação de iluminação, revisão da parte hidráulica e reparos em teto, forro, banheiros, pisos, entre outros. Nós iniciamos pelo telhado, que havia vários vazamentos, estão sendo corrigidos e no mês próximo está totalmente recuperado. Vamos agora iniciar a reforma estrutural, pinturas hidráulicas, reparos, tanto da parte interna como externa do hospital, para retomarmos aquela qualidade do qual ele foi entregue há 11 anos atrás. E também trocando as poltronas, que são poltronas que servem, nos leitos do hospital, as pessoas acamadas. Então, tudo aquilo que for preciso de fazer de infraestrutura na área da saúde liberana, nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Portanto, temos uma crise desse momento? Temos. Temos que saber enfrentá-la e não virar as costas para ela. E tudo aquilo que o governo municipal tiver que fazer, fará em prol da saúde pública e do povo governado. Isso foi o prefeito Adelmo Leão falando aí dessa iniciativa e também da disposição da gestão municipal em cuidar da saúde e em cuidar da nossa população. Ao longo de 11 anos de funcionamento, o Hospital Municipal se destaca como referência nacional. A trajetória inclui a construção de uma sala de hemodinâmica para tratamentos de doenças cardíacas, criação da unidade no centro da cidade, destinada a receber pacientes diagnosticados com Covid-19 e ampliação da quantidade de cirurgias. Não para por aí. A instituição possui credenciamento junto ao Ministério da Saúde para ser unidade de assistência de alta complexidade em traumatologia e ortopedia e para a realização de cirurgias de média a alta complexidade de oncologia. E a Prefeitura de Uberlândia traz mais uma iniciativa para atender a população em situação de vulnerabilidade social. É a Campanha do Agasalho 2022. Tem roupas ou cobertores parados aí em casa? A Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, em parceria com a Band Triângulo, está arrecadando peças para destinar a quem precisa. A Campanha do Agasalho segue até o dia 3 de junho. São nove pontos de coleta. Os itens serão repassados para as famílias e pessoas em maior vulnerabilidade e que já são acompanhadas pela Secretaria Municipal de Trabalho, de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. Confira no portal da Prefeitura os pontos de arrecadação e participe. Tem melhorias para os usuários do transporte público. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, instalou nesta semana nove abrigos metálicos em pontos de ônibus de oito bairros da cidade. É mais conforto para os usuários do transporte coletivo. Ao todo, serão 50 abrigos instalados neste mês de maio. A lista com todos os endereços está lá no nosso portal, no www.uberlandia.mg.gov.br. De olho no mercado de trabalho. Prefeitura promove treinamento com jovens aprendizes. Ontem foi dia dos jovens aprendizes participarem de um encontro realizado mensalmente pelo Núcleo de Seleção e Desenvolvimento de Pessoal da Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração. Na ocasião, os adolescentes que atuam na Prefeitura participaram de atividades que auxiliam no desenvolvimento interpessoal, no aprimoramento da comunicação, na tomada de decisões, na função ativa e positiva dentro da sociedade e na própria evolução profissional. E vamos agora a um rápido intervalo. No próximo bloco, tem o Programação Cultural. Em Uberlândia, as mulheres têm uma forte aliada, a Prefeitura, que acabou de criar o programa Cuidado Íntimo, para distribuir absorventes gratuitos para as alunas da rede municipal, numa ação inovadora no país. Nossa rede de apoio é atuante. A Casa da Mulher é um porto seguro para tudo que as mulheres precisam. E para combater a violência, a Prefeitura desenvolveu o aplicativo Salve Maria, uma importante ferramenta de proteção. A saúde da mulher também ficou mais forte. Com a retomada do Mãe Uberlândia e a implantação do mamógrafo móvel, aumentamos o atendimento preventivo. E os cursos profissionalizantes que oferecemos estão promovendo o empoderamento feminino. Prefeitura de Uberlândia. Juntas somos mais fortes. De volta com a Rádio Nossa Cidade, tem apresentações artísticas e eventos para todos os gostos neste final de semana. Sábado e domingo estão aí e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo traz uma programação com sarau, teatro, mostra artística e banda municipal. Acesse a agenda completa no portal da Prefeitura. Agora, você confere um convite especial para quem está ligado aqui na nossa Rádio Nossa Cidade. Olá pessoal, nós somos a Banda Municipal de Uberlândia. Estamos aqui para convidá-los para as nossas apresentações no final de semana. No sábado, nos apresentaremos às 9 horas da manhã na Praça Rubens Pereira de Resende. Ali coladinha com a Avenida Rodon Pacheco e a Avenida Anselmo Alves dos Santos, no bairro Santa Maria. No domingo, às 10 horas da manhã, estaremos na nossa querida Praça Tubal Vilela. Esperamos vocês! Tá ligado? Continuando o papo sobre cultura, tem dica fashion para os nossos ouvintes. Durante a próxima semana, o evento A Moda do Tempo chega ao Museu Municipal e Oficina Cultural. A programação realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo exalta a experiência criativa humana por meio do estilo. A Semana Especial de Moda traz exposições, workshops, palestras, apresentações culturais e desfiles. É tudo gratuito. Fique por dentro da programação completa também no www.berlanja.mg.gov.br. E começando o Giro de Notícias com informação sobre Maratona. A Futel é a apoiadora e convida para a Maratona Nilson Lima, que acontece neste domingo. E tem como ponto de largada e ponto de chegada o estádio Parque do Sabiá, passando por vários bairros de Uberlândia. São cerca de 2 mil participantes percorrendo distâncias que variam de 42 quilômetros para individual e revezamento em quarteto, até corridinhas kids para o público de 6 a 13 anos. A abertura do evento é às 5 da manhã e leva o nome do atleta uberlandense Nilson Lima, que já correu em 42 países, 5 continentes, inclusive todos os países da América do Sul. Fica aí a dica para o Domingão. Utilidade Pública Já conhece o Zap da Prefeitura? O canal de atendimento do município reúne serviços públicos como IPTU, DMAI, PROCON, marcação de consultas online pelo médico virtual, alertas da defesa civil e muito mais. Está com o celular na mão? Então anote aí o Zap da Prefeitura, que tem novo número. É o 3239-2800. Isso mesmo, é o mesmo número de contato do Serviço de Informação Municipal, sim. 3239-2800. E a nossa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Um excelente final de semana. Até segunda-feira. Essa é a Rádio Nossa Cidade. Genalista responsável pela edição, Alex Rocha. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.